Bom borde, este borde, qual é o lado do bom borde, qual é o lado do este borde? Bom borde lado esquerdo, este borde lado direito, burquinha. Quando Portugal e os descobrimentos, a Apoia ficava do lado esquerdo, era o bom borde. O outro lado, era o lado da educação à noite para as estrelas, o Starboard, o este borde.